Alemão, o Rafael tá pedindo um oiê aqui pra você, ó. Quem? Rafão, o Rafão, amigo meu. Oi, Rafael, beleza, mano? Aí, Rafão. Ele é um boliviano, ele parece um labrador humano, mano. É mesmo, cara? Carinhoso, ele é gente boa. Mano, você sabe que tem gente que me marca, cara? Labrador humano. O negócio tomou uma proporção tão grande, cara. Tem gente que me marca em página argentina, americana, os caras me marcando em histórica. Caralho? Te juro por Deus, cara. Olha só, velho. Elogiando o som do carro, caralho, cara. Que da hora. Acho que é porque o GM250, ele tem mais lugares, né, cara? Sim, 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 sim. E chega, às vezes, uns stories marcados de países que eu nem conheço, tá ligado? O bagulho tomou uma proporção, cara. Que da hora. A internet é foda, né, velho? A internet é um bagulho... Antigamente era assim, olha, a TV. Se não tá na TV, não existe. Agora, velho. A TV acabou. É impressionante, cara. Agora já era o que um Instagram, tipo um YouTube... Mas sabe o que é bizarro? É assim, ó. Você tá no aeroporto, desce o alemão da cara. O cara, caralho, alemão, tira uma foto, passa o Tony Canan. Ah, piloto não. Exatamente. Mano, me dá estoque. A pessoa comum que virou figura... É, exato. Olha o Spina sendo cancelado na internet. Não, não. O que eu tô falando... Não. Comida de rabo. Calma, mãe, calma. O que eu tô... Calma. Calma, cara, relaxa. Eu sei o que eu tô falando. O que eu tô falando é... O que eu levou na cara é mais famoso. Não, cara. Vai dar audiência, pô. Vai dar audiência. Deixa eu terminar aqui. Ele vai ligar nem que você já brava pra falar com você. Porra, ô, cavalo, já deu outra aqui, ó. Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. O que eu tô dizendo é que hoje o cidadão, ele dá mais valor pra figura pública que tá muito mais perto dele do que uma pessoa que não tá. É que a gente dá gente, mano. Tipo, eu sou um Zé Bosta, um Zé Normal. Você é uma pessoa comum que tem uma cara muito foda. Acabou, acabou. E, tipo assim, isso tá no alcance de qualquer um. De ter um bagulho igual o meu, do mesmo jeito que eu tô conseguindo, qualquer um pode, tá ligado? É só ter foco, mano. Sim, sim, sim. Então, isso que eu acho que é o diferencial e que a galera curte, tá ligado, cara? Quando eu começo a olhar nas solicitações do Instagram lá, eu não dou conta de responder. É muita gente, né, velho? Que tem os que se adicionam e tem a parte das solicitações lá. Um dia eu tirei o dia pra ver aquilo lá, eu não consegui ver tudo. Não dá, não dá. Ah, mete seu filho pra responder essa porra o dia inteiro, velho. É, eu põe o pau no rabo. Agora ele começou a trabalhar, aquele filho da puta lá. Só me dá prejuízo aquele moleque do caralho. Mas agora ele tá trabalhando, graças a Deus. Mas ele curte os carros também, igual você, ou não? Mano, ele é pior que eu, cara. É mesmo? Meu moleque. Você se fodeu. Eu me fodi, cara, exatamente, cara. Então, mas o pior é o meu moleque que quer um tração traseira. O moleque dele também é a mesma pegada, cara, a mesma pegada. Quantos anos tem, seu filho? Tem um drag júnior? Treze. Treze? Ele corre de drag júnior desde os seis. Caralho, que louco, cara. E agora eu montei um pra ele com motor de meia, meia zero. Nossa. Minha nossa senhora. A gente foi correr na Speed, saiu as quatro rodadas do chão. E troca de marcha aqui, ó. Tome, tome, tome e vai. O dia que eu fui gravar lá os pneus, que eu fui lá na fábrica dele, o filho dele tava lá também, que ele mora lá junto lá. Ele ficou... Mas vocês não vão pra atacada, não? Vocês não vão acelerar, velho? Ele tá ansioso, tá ligado, mano? Você vê que o moleque tá... Moleque, você curte mesmo, tá ligado? Não tem jeito. E a mesma coisa que o meu, mano. O meu moleque, ele tá com 17 anos, ele tem namoradinha já, o caralho. Você falou do carro, ele para com tudo, cara. É mesmo, mano? Tudo, tudo, tudo. Tipo, você quer o cad aniversário? Eu quero dar rolê na caravanca. Caralho! Te juro por Deus. Mas você empresta o carro pra ele ou não? Nem fudendo, você é louco, mano. Você é louco, mano. De jeito nenhum. E nunca vai. Não, tipo assim. Daqui uns 40 anos, talvez. É, na hora que eu morrer, talvez. Que da hora. Que merda. Não, eu vou ajudar. Ele tá pra fazer 18 já. E eu vou ajudar ele a comprar um carrinho, aos poucos. Um apelopal. É, não, apelopal não, né? Um chevetinho. Um boiaginho, não, boiaginho. Um opala júnior. Um chevetão. Eu vou ajudar ele e... Mas é legal, porque meu pai também gosta. Eu tenho uma caravanca que meu pai tem desde os anos 80, que eu tô montando a marronzinha. E eu cresci vendo esse carro também. É um dos motivos de toda essa doença de hoje, tá ligado, cara? Você cresce vendo, você pega amor. Não tem como, cara. E a mesma coisa é ele. Ele cresceu vendo eu mexer nessas merdas aí. A mesma coisa que o filho dele. Não tem como. Você se apega, cara. Eu também nasci dentro de uma oficina, não tive nem escolha de outra profissão. Não é, cara? Isso aí. Exato, cara. E isso aproxima. Eu sou o maior camarada do meu pai e meu moleque meu. É da hora. É da hora. E tampa e tampa a rebarba no pneu. Que da hora, cara. Que da hora, velho. Pesadão, sim. Isso que é da hora. Que legal, cara. Tesão. Três vezes na semana, depois chegou da escola, depois do meio dia. Ele vai pra lá. Mas deu pra ver que o moleque curte. Que ele tirou o Passat pra fora lá, nós fizemos oba-oba a foto, o moleque não desgrudava. É mesmo, mano? Deu pra ver que ele queria um acelero, tá ligado? Meu pai vai fuder o alemão hoje. Vai fuder o alemão. Ele tava rezando pra nós ir pra acelerar pra algum lugar, tá ligado? Que louco, velho. É mó barato, cara. Isso é legal pra caralho, velho. Que foda, velho. E que tempo que seu filho tá virando lá nos dragsterzinhos? Virou 8-0, velho. 8-0, velho. 8-0 é rápido num dragster, velho. Pra caralho, pra caralho. Anda de injeção programável. Anda de full-tech. Anda de full-tech. 550. E você que acerta ou não? Tô aprendendo. Boa. Tô mexendo, mas é legal. Boa, boa. Caramba, ele pulou de um 6. Que louco. Um 6, mano. Pulou de um 6. Você chegou a fazer controle de tração, alguma coisa? Bem pouquinho. Bem pouquinho? Cara, pra você ter ideia, na primeira passada que ele deu, voou o eixo fora. Caramba, é o eixo original de alumínio. Muita força. Arrumou, colocamos, voou a coroa. Mas é eixo original do que que usa? Não, eixo de dragster mesmo. É tudo dragster mesmo? Só que era de alumínio. Só que era um motorzinho de embreagem centrícola. Vai embora. Não, ali você soltou a embreagem, colou. Grudou. Aí eu falei, ó. Se você não tirar o pé da embreagem assim, na moralzinha, vai quebrar de novo. É, você vai ter que fazer uma... Aí ele começou a fazer a embreagem. É bom que você tá ensinando ele na raiz. Você pôs controle no FT, o moleque não vai saber porra nenhuma nunca acelerar, né? Troca de marcha aqui, no gear. Pau, pau, pau. Que da hora. Que louco. E aí ele pegou, fez embreagem certinho, e largou. Aí largou de um oito. Aí na segunda vez já fez e largou de um seis. Aí começou. Aí acertou, aí foi embora. Que tesão, cara. Mano, mas você tem que ver a foto do chassi naquele troca de marcha. O chassi faz assim, ó. Eu vi umas fotos lá no chassi. É muita força esse motorzinho, né? Que legal. Ficou da hora de verdade.